Futebolista Eles estão para o futebol São eles ainda só para o futebol Campo na escola Futebol clube para o clube Futebol na área e sabe os jelos Futebol por videogame E por futebol bumbum Futebol uma única Vem ai para o clube Futebol em Brasília Trabalhado para 3 dias Tem futebol, música Sabe a ordem narcótica E nem futebol e meganizar o futebol. Na minha vida, eu tive que chegaram na Europa, porque todos os brazílios sapeiam que chegaram na Europa. Quando eu comece, eu trabalho muito grande. Eu acredito que muitas pessoas falam que eu não soubesse, não soubesse, não soubesse, não soubesse, não soubesse. Viena motivação é para dar uma nova forma que eu trabalho e pudéssemos dentro. E a minha vida. A minha vida é uma forma de falar. Quando eu falo de uma vida, eu falo de uma nova, você pode fazer um vosso prazer. Quando você pega uma nova nova que eu falo, Eu não posso não vergonha. Eu sei que eu falo de papel, mas não. Eu não gosto de fazer nada. Tudo, o que eu quero fazer, eu quero fazer um bom trabalho. Um grande merda, eu tenho um futebol clube, onde os bairros podem jogar. Porque muitos bairros em Latvias não gostam do futebol como espéu de viver. Eu creio que há dois bairros, que já estão 2 ou 3 anos atrás, que já estão no alcohol. Isso é um pouco mais difícil, porque quando eles eram velhos, eles falam para o futebol. Eu gostaria de parar para os bairros, porque o futebol é muito capaz de viver. Porque eles não precisam fazer dinheiro. Eu gostaria que os bairros vão fazer futebol como um trabalho. E não esqueçam que o impossível é nada. Obrigado. 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 Obrigado.